Olá, hoje o nosso papo vai ser sobre dietas da moda. Falar sobre elas é sempre muito polêmico, porque é quase que mexer num vespeiro. Infelizmente a nossa sociedade normalizou e normatizou viver em dieta desde muito tempo. Então é, na verdade, como algumas pessoas aprenderam que é normal, desde muito cedo, pulando de uma dieta para outra, por isso que elas chamam da moda, porque a moda também sai de moda. E aí a nossa discussão aqui é muito sobre o legado, e não sobre eficácia. Eu acho que muitas vezes as pessoas contestam e se pegam e se prendem nessa questão da eficácia. Se nós formos, então, dar um spoiler, né? Dietas da moda funcionam? Se você for pensar em curto prazo para perder peso, muitas delas sim. E, independentemente de qual for que você já tenha feito, seja de pontos, seja da líquida, seja de carboidrato, com restrição, palio, muitas delas têm a mesma coluna vertebral, que seria a restrição calórica. E, para você ter perda de peso, muitas vezes, você precisa ter um déficit calórico. Então, é indiscutível que elas são eficazes e a curto prazo. O que eu queria deixar aqui pra vocês era quais são os legados e as consequências delas, pra gente sair um pouco da questão teórica e ir pra parte mais vivencial e prática. E aí, acho que a gente consegue também sair desse embate acalorado e acessar com uma auto-reflexão um lugar em que você consegue perceber quais são as questões que, sim, o Instituto Nutrição Comportamental defende. Que elas não funcionam, não é a curto prazo, é médio e longo prazo, ou, na verdade, fazem mais mal do que bem. Porque, nos legados, elas podem deixar algumas marcas. E aí, eu comecei a pensar como falar isso pra vocês e, coincidentemente, uma paciente minha me retornou um exercício que eu tinha pedido pra ela fazer, que era pra... É quase que uma história de vida baseada nas dietas que ela já tinha praticado. Que é um exercício que a gente gosta de passar, né, muitas vezes faz com o paciente, mas esse eu peguei do livro, né, do Comer Intuitivo, que é o workbook que a Evelyn Triboli tem, e ela tem uma tabela falando, né, passo a passo. Lembra das dietas, né, desde o começo, como você se sentia, quantos anos você tinha, quanto peso perdeu, o que aconteceu pra você talvez não manter, reganhou peso, como que foi, quais são os sentimentos. E eu pedi pra que ela fizesse isso e ela me trouxe e eu gostaria de compartilhar com vocês. E daí eu acho que vocês vão acessando um pouco, se alguém já fez, conhecem pessoas que fazem, talvez vão identificando alguns legados. Ela é uma estudante de nutrição, né, e ela veio me procurar falando que ela tava muito perdida com essa história, né, dessa coisa não prescritiva, mas ao mesmo tempo que ela sentia que ela não aguentava mais pular de uma dieta pra outra e ela sabia que ela tinha um comércio transtornado, uma relação ruim com a comida, mas que ela se sentia insegura de abandonar essas dietas e ela queria entender se a errada era ela ou se errada são as dietas, porque ela se sentia muito frustrada. E aí ela colocou o seguinte, que ela começou a fazer a primeira dieta com 14 anos, porque ela queria se sentir bonita pra festa de debutante. E ela lembra que na época foi acompanhar a mãe dela num grupo das dietas dos pontos e ela começou a seguir, né, anotando tudo que ela comia. Lembra que no começo ela se sentiu bem, organizada, em controle e que deu um certo centro pra ela se comprometer com horários e era bom ela ter um apoio semanal, né, e ter alguém a recorrer e ter que dar satisfação. Mas ao mesmo tempo ela lembra dos olhares de reprovação, quando ela não perdia peso e essa sensação de frustração ser muito, muito grande. Ou quando ela ficava muito feliz ao bater em palma por ela ter perdido peso. Então, ela começou a... falou que um dos legados, né, disso foi achar que existe certo e errado. Então, certo é comer tantas calorias por dia e perder tanto peso. E errado é você manter o peso ou não... ou ganhar peso. E uma sensação de frustração muito grande. Disse ela que perdeu uns 2, 3 quilos e aí ela fez a festa de debutante. Aí depois ela largou, né, porque ela cumpriu o objetivo e ela achou que começou a se desorganizar. Com 16 anos, ela começou a gostar de um menino e achava que pra conquistar precisava perder mais alguns quilos. E foi lá ela recorrer a uma outra dieta, dessa vez com resultados mais rápidos, porque ela ia viajar com uma turma e queria estar bem e com o corpo magro e definido pra chamar a atenção dele. E por conta própria começou a restringir alguns grupos alimentares. Foi pegando referências, né, de que comer até 6 horas da tarde e não mais, não depois disso era o certo. Que carboidratos eram ruins e que engordavam. Lembra de no início sentir uma sensação de controle, novamente, e checar o tempo inteiro o balanço e o corpo pra ver os resultados, daquela sofreguidão. Lembrou também, vividamente, de sentir muita tontura, irritação, raiva e de acordar um dia no meio da noite assaltando a geladeira, com muita fome, dor de estômago e, na sequência, se sentir como ela descreveu, um lixo desprezível, sem força de vontade. Não consegui emagrecer o que eu queria e o legado que ficou foi o medo de comer depois das 6 horas, medo de porções grandes no prato, medo de passar fome, de acordar no meio da noite pra tacar a geladeira e por aí vai. Ela foi seguindo uma dieta atrás da outra e com 18 anos, ela, antes de entrar na faculdade, falou que já pensava tanto em dieta que começou a fazer nutrição. e que aí ela começou a tentar entender de outras formas quais eram os legados, foi lendo, muitas pessoas defendendo dietas, muitas pessoas não defendendo dieta e que ela se sentiu perdida no meio do caminho. E aí, o que foi mais interessante é saber que, olhando pra própria história dela, o percurso, que o legado, os legados que ela teve foram mais positivos ou negativos, né? E aí ela disse que ela mudou, teve um clique numa palestra que ela assistiu de uma frase de Polly V. Herman, que são dois autores, falando que a dieta é o tipo de ameaça que a nossa espécie evoluiu pra enfrentar. Nossos ancestrais passavam fome por necessidade, nós passamos por escolha, mas nosso corpo pode não saber a diferença. E aí, o legado que ela falou que, no final das contas, deixou é de uma relação muito conturbada com o corpo, com a comida, de, na verdade, ter mais peso hoje do que ela tinha, né? E mais insatisfação corporal, de ela achar que sempre o problema era com ela e não com a dieta, de ela perpetuar uma sensação de incapacidade, de frustração, de paranoia, de comer transtornado, de fissura alimentar, de medo do carboidrato, de medo de comer depois das seis horas da tarde e que não valeria a pena no final das contas. Sabe, né, que eu acho que tem muitas pessoas aí que devem se conectar com esses legados. A gente vai juntando isso e vendo se no final vale a pena. Se você faz parte de um grupo que fez alguma dieta, não teve nenhuma questão clínica, emocional, social, se sentiu bem, se adaptou, não tem porquê, né, também ficar discutindo. Mas, fato é que a grande maioria das pessoas que ouviu aqui provavelmente se identificou com esses legados ruins e que minaram a relação com a comida. E é isso que a gente vai defender sempre, que existe um outro caminho e a gente vai ter um IGTV na sequência aí pra falar até da questão da perda de peso, que não através de dietas restritivas e que desrespeitam todas essas questões evolutivas do nosso corpo, tá? Espero que fiquem bem e que discutimos aqui, que a gente possa ter um espaço bacana e de se ouvir e de trocar e de crescer, né? Então, podem deixar os comentários, a gente vai respondendo e espero que todos fiquem bem. Em paz. Tchau, tchau.